Olá, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos à oração do dia. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, e eu quero estar aqui agradecendo a Deus por mais este dia, por mais uma oração do dia, pela oportunidade que nós temos de sermos ministrados por Deus no nosso espírito. A palavra do Senhor nos diz que Deus sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos a pedir. A palavra diz bem assim, Deus já sabe de todas as coisas antes que o peçais. Deus sabedor de todas as coisas, Deus, eles têm nos preparado a cada dia livramentos, Ele tem aberto portas, Ele tem gerado oportunidades. Muitos milagres Ele faz. Agora, muitas questões, Deus vai nos mostrar o caminho, a direção, daquilo que nós precisamos percorrer, daquilo que nós precisamos fazer para alcançarmos aquilo que desejamos e para vivermos aquilo que nós precisamos. Então, precisamos estar atentos com os ouvidos bem abertos para ouvirmos a direção de Deus e para compreendermos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você, nós vamos começar agora a ter um tempo, a palavra de Deus, nós vamos ministrar a palavra, depois nós vamos ter um tempo de oração. Agora, antes disso, eu queria convidá-lo para que você se inscreva hoje no nosso canal, você que está aqui assistindo este vídeo no nosso canal no YouTube, você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidá-lo para que você faça a sua inscrição hoje. que você marque o sininho e que você possa, assim, ser avisado sobre qualquer publicação que aconteça aqui no nosso canal e você ganhe, assim, o poder de escolha de assistir ou não assistir, mas agora você passa a ser avisado. Amém? Você possa deixar o teu joinha já deste vídeo e o mais importante de tudo, que na parte inferior deste vídeo você deixe aí os teus pedidos de oração. Eu, meus amigos pastores, nós vamos estar orando por você, pela tua família e pelos teus pedidos de oração. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Amém. Tem quanto tempo que você não pega a Bíblia para ler, queridos? Tem muito tempo ou não que você não pega a Bíblia e você mesmo lê. Não estou falando de igreja ou abrir um vídeo no YouTube. Estou falando de você mesmo resgatar o hábito da boa leitura da palavra de Deus. Faça isso. Faça da Bíblia uma boa amiga. Amém? Deus, Ele certamente vai te honrar e você vai ter prazer naquilo que o Senhor tem para você. Glórias a Deus. Nós vamos aproveitar que nós estamos à noite com a campanha da oração do Pai Nosso e nós vamos ler aqui o texto da campanha. Amém? Peço para que você fique atento. Está no Evangelho de Mateus. Essa campanha está acontecendo à noite. E a campanha do Pai Nosso você pode verificar, pode buscar nos vídeos esta campanha, uma campanha de cinco dias. começa também assim em Mateus capítulo de número seis. Jesus está falando. E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém? No versículo de número nove diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Só até aqui, queridos. não me perdoe. Vamos orar e vamos pedir para que o Senhor tenha liberdade em nós para trazer a tua palavra que liberta e que cura. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua verdade. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este dia, Senhor. Muito obrigado pela oração do dia. Peço-te, Senhor, fala ao nosso espírito, ministra os nossos corações, traz neste dia cura, traz a tua bênção. Opera, eu te peço com milagres e com maravilhas no meio de nós e nós daremos a ti, Pai de amor, toda honra e toda glória, pois só tu és digno em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, que vocês me perdoem um pouco na minha garganta. Esses dias eu tenho ministrado muito, orado muito. Minha garganta está sentindo um tanto. Nós vemos Jesus aqui após ter sido abordado por um dos discípulos. Um dos discípulos pediu a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus nos adverte para que eles não orem como os hipócritas. Hipocrisia traz em si a força da falsidade. Não orem como aqueles que não são verdadeiros. Não orem como aqueles que são falsos. Não orem como aqueles que a oração é só um instrumento para alimentar a vaidade. É só para que os outros vejam e os admirem porque eles olham. E ele começa a ensinar como é que deve ser feita a oração. Tem um momento que ele fala que a gente não deu mas que ele diz abrenta no teu quarto fecha a porta atrás de você busca o Senhor em secreto. Ele nos envia ele nos sugestiona para irmos para um processo de intimidade. E ele começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu santificado seja o nosso reino. E aí ele chega no ponto que nós queremos ministrar hoje onde ele diz faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. Cumpra-se o seu querer. Eu gosto muito desse pedacinho do Pai Nosso e ele traz em si uma seriedade muito grande uma importância muito grande para as nossas vidas. Os meus filhos ainda pequenos quando eles oram o Pai Nosso uma coisa ou outra eles erram. É natural estar aprendendo. E é muito engraçado porque o meu penúltimo que agora está com 10 anos mas quando ele era mais novinho comumente quando ele chegava nessa parte ele falava assim que seja feita a nossa vontade. Era engraçado a gente ria a gente ria com ele e era bonitinho de ver seja feita a nossa vontade. E é exatamente a proposta de Cristo é a oposição a isso. A proposta é que seja feita a vontade de Deus que a vontade do Pai se cumpra. e nós precisamos refletir sobre isso Jesus ele traz uma proposta de liberdade Jesus se apresenta como um grande libertador quando a gente lê a palavra de Deus a gente por exemplo lê que há mais ou menos 5 mil anos Moisés que foi o responsável pela libertação do povo que era escravo no Egito você deve se lembrar das 10 pragas que eles cruzaram o mar vermelho que caminharam pelo deserto aquele povo ali o povo de Israel estava há 40 anos como escravos no Egito e Moisés foi chamado de libertador Moisés ele tem um papel de ser a vida de Moisés foi profética para anunciar a vida do verdadeiro libertador que foi Jesus Jesus ele vem com o propósito de nos libertar não de homens não de cadeias humanas mas muito mais do que isso de nos libertar da escravidão espiritual se é que nós podemos dizer assim se é que você pode compreender que é uma prisão associada ao pecado é uma prisão associada aos nossos erros aquilo que nós estamos aprisionados há hábitos que são ruins há vícios há questões que nós não conseguimos nos desvencilhar há questões do nosso caráter que são desvios de caráter Jesus então ele vem e diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará quando Jesus disse isso há dois mil anos os homens que ouviram a Cristo eles se sentiram é é na verdade assim eles não aceitaram essa palavra para eles eles acharam que Jesus estava dizendo coisas que não cabiam a eles eles se sentiram ofendidos porque uma das grandes características daquele que está na posição de escravo do desvio de caráter escravo em relação ao pecado escravo em relação a determinados hábitos ruins escravo de atitudes que são destrutivas e que são repetidas é que comumente essa pessoa não consegue enxergar a sua escravidão o quanto que ela está aprisionada naquilo que não é bom e quanto que isso tem impedido essa pessoa de viver aquilo que Deus tem para ela e quanto que isso a tem impedido de ser verdadeiramente feliz quando Jesus diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará em outro momento ele completa isso porque talvez você se pergunte que verdade que é essa que liberta porque todo conhecimento de certa forma ele traz libertação porque todo conhecimento ele começa a gerar em nós a liberdade pelo menos de questionarmos determinadas questões mas Jesus ele vai mais a fundo porque ele diz assim quando ele fala que toda a verdade vos libertará depois ele se apresenta e ele diz eu Jesus Cristo eu sou o caminho a verdade e a vida então ele se apresenta como a própria libertação é mais do que ser o libertador ele é a libertação em si e o caminho para a libertação é ele próprio eu sou o caminho a verdade e essa libertação nos conduz ao que? a vida porque ele diz eu vim a este mundo para dar a vocês vida e vida em abundância só que Jesus diz isso para pessoas que estão vivas pessoas pessoas que acordam de manhã pessoas que trabalham pessoas que tem família Jesus diz para essas pessoas eu tenho vida para vocês Jesus estava dizendo que ele tem algo além daquilo que nós estamos vivendo e ele depois fortalece dizendo eu tenho uma vida em abundância existe uma porção de vida que talvez nós não conheçamos ainda existe uma porção desse viver que nós precisamos mergulhar nele e experimentar é claro que Jesus está falando de uma vida espiritual porque ele também diz aquele que é nascido da carne da carne mas aquele que é nascido do espírito é do espírito e ele também diz aquele que é nascido do espírito ainda que morra ele viverá é claro que ele fala de uma vida espiritual ele está falando de eternidade mas é interessante porque ele fala que eu vim para trazer vida e vida em abundância muitos estão somente sobrevivendo e a vida ela está cheia de limitações de frustrações de questões na vida que não deram certo e o Senhor Jesus através de uma proposta de libertação ele quer nos oferecer essa vida em abundância ontem chegou até mim um vídeo de pessoas da Cracolândia na cidade de São Paulo aqui no Brasil e são imagens que nos assustam porque a impressão que nos dá é que deixaram de ser pessoas você olha assim e você se questiona será que ainda tem razão raciocínio dessas pessoas ou será que elas estão vivendo somente do instinto o instinto da necessidade de consumir a droga porque pareciam como que selvagens a forma como aquelas pessoas viciadas na droga atacavam as pessoas que passavam atacavam os carros o nível de violência era anormal e uma violência completamente gratuita e ali você vê manifesta a prisão elas não estavam fisicamente prisionadas não havia cadeias não havia aligrades não havia correntes visualmente estavam livres mas elas traziam uma prisão ao vício uma prisão que as jogou na rua uma prisão que tirou parte da razão delas da consciência delas dos seus próprios atos e os conduziu a agir de forma tanto quanto que alucinada louca é triste ver aquilo é doloroso ver aquilo nós vemos duas vítimas aqueles que são atacados pelos viciados e os viciados que se tornaram vítimas do seu vício e quantos de nós que estamos como vítimas dos nossos próprios erros da concupiscência da nossa carne e o Senhor Jesus ele vem para apresentar a salvação para que você mude a tua forma de ser caminhar com Cristo não é ter uma religião caminhar com Cristo não é ter uma Bíblia agora para colocar debaixo do braço e aos domingos irmos para a igreja nem um crucifixo para carregarmos o nosso pescoço andarmos com Cristo é adotarmos uma nova forma de viver um novo estilo de vida e esse é o meu convite para você nessa manhã para que você volte os teus olhos para a tua vida e você busque encontrar aonde eu não estou caminhando como alguém que é livre aonde eu não tenho vivido plenitude de vida qual área da minha vida eu ainda estou como quem sobrevive não como quem vive plenitude e nós podemos avaliar como estão os nossos relacionamentos como é que está a minha carreira como é que estão as minhas finanças como é que está a minha saúde como é que está o relacionamento com os meus filhos como é que está a minha vida espiritual em qual destas áreas eu tenho vivido somente limites eu tenho vivido aquilo que dá e não plenitude não abundância de vida outro dia nós temos um programa na rádio eu conversava com uma senhora que veio da extrema pobreza e viveu uma mudança de vida muito associada ao processo de educação e faculdade e a vida dela começou a mudar maravilhosa uma pessoa muito temente a Deus e ela dizia assim pra mim quando você vive na vulnerabilidade a vulnerabilidade dela se chamava pobreza fome miséria ela dizia quando você vive na vulnerabilidade você nem tem coragem de orar porque você vive daquilo que dá então a gente nem sonhava ela realmente tinha uma vida muito miserável e ela estava presa a essa limitação e ela percorreu o caminho da libertação e hoje a vida dela é totalmente diferente quais são as horas das nossas vidas que nós precisamos viver essa libertação que nós precisamos percorrer os caminhos que Jesus vai nos mostrar e para que nós venhamos a viver essa libertação e caminhar pelo caminho que é Cristo nós precisamos em primeiro lugar entender que área que é essa esta área essa situação que você precisa de liberdade ela precisa ter nome para que se cumpra a vontade de Cristo em nós conforme está escrito na oração do Pai Nosso qual que é o nome desta área qual que é a situação sabe por que queridos Jesus quando estava diante dos enfermos mesmo mesmo aquele mais evidente onde a enfermidade estava mais clara ali mais visível ele comumente perguntava o que queres que eu te faça o Senhor ele trabalha na nossa consciência não na nossa inconsciência então hoje a gente pergunta o que que você quer que eu faça então o primeiro passo é esse é ter consciência de qual obra que eu preciso viver na minha vida de onde eu preciso de libertação qual área que eu quero essa abundância o segundo passo é ouvir a Deus é buscar uma estratégia é buscar uma direção nós muitas vezes estamos erroneamente na posição passiva de filhos pequenos aguardando que o pai faça algo por si Deus hoje ele quer que você se levante que você se erga e que você entre em ação porque ele vai abrir portas e ele vai mostrar caminhos mas nós vamos precisar nos levantar e cruzar essas portas e percorrer esses caminhos em uma das curas de Cristo Jesus estava diante de um paralítico que todos os dias ele estava ali deitado sobre uma maca aprisionado aquela maca as suas pernas não funcionavam Jesus olha para aquele paralítico e ele diz levanta pega o teu leito e anda Jesus o enviou para a ação ele era paralítico é muito interessante porque aquele homem não questionou Jesus ele simplesmente obedeceu só que era um homem paralítico de nascença mas naquele momento ele se colocou à disposição porque é o que diz a palavra que é a oração do Pai Nosso que seja feita a tua vontade é obedecer é não questionar é sair da paralisia é se mover porque junto com a palavra vem o poder para ação e quando eu compreendo aonde eu vivo a carência na minha vida e não a abundância segundo a palavra existe um poder para que eu saia dessa carência eu preciso me mover eu preciso agir se a minha carência é uma questão de emprego eu preciso bater nas portas eu preciso fazer um currículo eu preciso ir atrás e Deus vai me direcionar Deus vai colocar o meu currículo na mão da pessoa certa eu preciso pedir conselho para quem entende de currículo para eu poder melhorar meu currículo eu preciso conversar com pessoas que estão empregadas para que elas me digam que caminhos que eu posso percorrer buscar alguém que é da minha área e pedir direções conselhos eu preciso me movimentar mover as águas e Deus vai me abençoar então eu preciso saber a área aquilo que eu preciso de libertação de viver a abundância eu preciso em segundo lugar agir me mover sair do lugar da paralisia levanta pega o teu leito e anda e em terceiro lugar eu preciso me render aos caminhos que Deus vai me procurar porque em alguns momentos o que vai nos vai ser apresentado talvez seja muito desafiador para aquilo que nós gostaríamos de viver nesse momento quando você aceita esse chamamento muitas vezes Deus vai colocar diante você desafios muito grandes você vai começar a caminhar você vai começar a bater nas portas você vai se deparar com desafios que para você são desafios grandes e eu vou precisar persistir nesses caminhos eu vou precisar de ter ousadia para vencer e eu quero orar hoje para que você possa abraçar essa ousadia para que você possa abraçar essa coragem de seguir firme se você já começou a caminhar agora você vai precisar persistir não desistir as oposições vão surgir as dificuldades vão aparecer o Senhor Jesus ele disse que esse mundo é de aflição mas que ele venceu o mundo e nós vamos vencer também amém hoje é um dia de nós nos reerguermos hoje é um dia de você se levantar e de você começar a viver a diferença daqueles que amam ao Senhor a palavra também nos diz que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor nós vamos construir com Deus essas diferenças em nossas vidas eu quero te pedir para que você seja um pouquinho mais exigente você possa olhar para todas as áreas da tua vida e naquela que ainda não está do jeito que você entende que seria uma vida mudante que você coloque a tua mão e que você clame a Deus para que ele coloque a mão dele e que você construa uma estratégia com Deus que você se levante e ande e diante de toda oposição você persista amém vamos orar vamos orar aleluias Senhor meu Deus muito obrigado pela palavra do dia muito obrigado por este tempo Senhor como é bom estar na tua presença meu Pai como é bom ouvir a tua voz Pai de amor toca cada filho cada filha tua que nos assiste que nos ouve hoje envia no Senhor para que as águas sejam movidas tira-nos da paralisia tira-nos da mendicância Senhor liberta-nos dos nossos pecados dos nossos desvios de caráter da nossa acomodação e leva-nos Senhor a uma vida uma vida de abundância Pai eu te peço meu Deus visita teus filhos com poder e grande glória enche-os da tua vida como servo e ministro do Senhor quero abençoá-los declarar sobre estes toda sorte de bênçãos espirituais mal algum chegará a tua casa meu querido minha querida e Deus te encherá das suas boas bênçãos levanta e anda Deus vai te conduzir de glória em glória e de vitória em vitória em nome de Jesus Cristo amém aleluia glórias a Deus glórias a Deus queridos que bom que você teve paciência e você permaneceu até aqui amém que Deus possa abençoá-lo poderosamente que você não se esqueça de deixar na parte inferior deste vídeo os teus pedidos de oração amém glória a Deus pela tua vida você que está aqui no gravado é que Deus possa abençoá-lo poderosamente você que está ao vivo permaneça só mais alguns minutos eu gostaria de estar orando por você Deus abençoe demais compartilhe este vídeo com quem você puder e até o nosso próximo oração do dia Deus abençoe e até o nosso próximo